Vamos cantar mais uma moda? Vamos lá então. Vamos cantar o Boiadeiro Errante. Boiadeiro, lembrando aí dos modão. Sequência aí na parte musical aqui do nosso programa. Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem a passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Tocando a boiada Eu, 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 eu vou Eu vou cortando estrada Sou um boiadeiro Minha gente, o que é que há? Deixe o meu gado passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada Quero ouvir a Siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Ela é culpada Ela é culpada Eu, eu, eu vejo Eu viver nas estradas Eu, eu, eu vejo Ela é culpada Eu, eu, eu vejo Eu viver nas estradas Toque o berrante Com capricho, Zé Vicente Mostre para esta gente O clarim das alterosas Pegue no laço Não se entregue, companheiro Chame o cachorro cambeiro Que essa reza é perigosa Tocando a boiada Eu, 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 eu Eu vou cortando estrada Tocando a boiada Eu, 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 eu Eu vou cortando estrada O rio tá calmo E a boiada vai nadando Mesmo aquele boi berrango Chico Bento corre lá Lá se o mestiz Salve ele das piranhas Tire o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Com destino a Goiás Deixei Minas Gerais Com destino a Goiás Deixei Minas Gerais Ueeee precis Eixei Minas Gerais Com destino a Goiás Com destino a Goiás